E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então... Bom, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no FIFA 16, continuando a carreira com o Real Madrid e vamos para o jogo hoje, primeiro jogo contra o Valencia, depois a gente tem o jogo pela Liga dos Campeões, então a gente vai com o time que é o seguinte, vamos o Diúlculo, Ri, Aspliqueta, Barzagli, Pep e Fabio Coentrão, no meio de campo, Covatite, Casemiro Isco no ataque, Douglas Costa, Álvaro Morata e Lucas Moura, é o nosso time aí para jogar esse primeiro jogo lá no Mestala contra o adversário, o que complica sempre, não tem jeito, Valencia é uma equipe grande aí da Espanha, você pode ver que eles são em quinto colocado, a gente está na perseguição do Sevilla, e uma vitória coloca a gente na liderança, e é isso que a gente veio buscar aqui no Mestala, então vamos lá, começou o jogo, e aí vem a equipe do Valencia com a bola, aberto aqui com o Feghulli, girou, procurou alguém, abriu com o Barragan, está com ela, jogou no fundo, boa bola, veio o cruzamento, ela é perigosa, não cortou, ela sobrou para o gol, para o gol, mas pelo jeito não valeu não, o jogador está lamentando ali, para nossa sorte, não valeu, vem no replay, ali foi o Feghulli, acho que o Juizão errou, Barzagli dava condição, bom, vamos ver, lá vem ele de novo, vem o cruzamento, Barzagli cortou, sobrou com o Paco Alcácer, ele está com a bola, girou, bateu de muito longe, o Hugo Lohi teve que fazer uma defesa sensacional, um chute que parecia ser despretencioso do Paco Alcácer, ele acertou a gaveta, olha isso, se o Hugo Lohi não se joga na bola, estava 1x0, agora sim, com certeza para o Valencia, vamos lá, nosso time ainda não chegou no jogo, vamos lá, vamos jogar agora, Isco, abriu a bola aqui, as pelicueta jogou no fundo para o Lucas, botou mais no fundo ainda, fez o cruzamento, a bola é boa, cortou o Mustafi, ela sobrou de longe para o Isco, defendeu o jogo alto, depois do Douglas Costa, perdeu um gol incrível, sem goleiro, dentro da pequena área, ele desperdiçou o lance, a gente vai ver no replay, acho que ele estava impedido, é isso aí, está mostrando que ele estava impedido, que gol incrível perdeu o Douglas Costa, e aí vem o Valencia, jogo movimentar nesse primeiro tempo, Feig Hulli, abriu aqui com o Piatti, rolou para o Paco Alcácer, tentou de novo de longe, dessa vez ele não teve direção no chute, parece que ela desviou no Barzagli, foi para esse canteio, não vê no replay a batida, aí do centroavante perigoso, parece que ela deu uma desviada mesmo em cima do Barzagli, e aí a gente vem para o ataque, é nossa vez agora, a Lucas está com ela, toca no meio para Casemiro, Casemiro girou, as pelicueta, de primeira a Kovatis, de uma bola para o Lucas, dentro da área já, a chance é boa, Lucas cortou, vai fazer o gol, ele bateu, e ela foi para fora, ali na finalização do nosso atacante, a gente perdeu mais um gol, e a gente continua na pressão, roubou uma bola, só que a Whisky perdeu, Pérez, Enzo Pérez abriu perigosamente aqui no contra-ataque, Piat, Paulo Piat, rolou, jogou no fundo, teve calma, fez o cruzamento, a cabeçada do Paco, e agora foi o gol da equipe do Valencia, quando a gente parecia que nós íamos aplicar um contra-ataque, aí o Kovatis, depois de recuperar a bola, perdeu para o Enzo Pérez, e aí armaram o contra-ataque, o passe lindo, e o Paco Alcácer, oportunista demais, antes de se fosse, ali, ao Fábio Coentrão, e abriu o placar, 1x0 para a equipe do Valencia, no Mestala, complicado, complicado, e aí o Juizão ainda aproveitou para encerrar a parada, ou seja, tomamos o gol no pior horário possível, no final do primeiro tempo, a gente vai descer para o intervalo, tendo que mudar completamente a nossa conversa, porque a gente imaginava que ia ser um empate no final da primeira etapa, então vamos lá, vamos para o segundo tempo, a gente precisa jogar a bola, a gente não está fazendo isso muito bem nesse jogo de hoje, vamos ver, Isco, está com ela, tocou no meio, boa bola, Morata para o Kovatis, ele girou, escapou ali do zagueirão, vem levando ainda, o Croata fez o passe no meio, linda a bola para o Lucas Itala, gol do Real Madrid, é de Lucas Moura na jogada do Kovatis, agora sim, ele caprichou, ele acertou a jogada, acertou o passe, o Lucas antecipou-se também a zaga, e de primeira na saída do Diego Alves, bateu sem chance de defesa para o goleirão brasileiro, 1x1 agora é o placar, a gente responde, de forma quase que imediata na segunda etapa, vamos buscar a virada agora, é hora da gente tentar esse 2x1, que seria muito bom, e aí você vai vendo uma primeira substituição, e a volta de um jogador, vai voltar a enfrentar o seu ex-clube, Rames Rodrigues, jogador que a gente vendeu, para poder trazer o Pogba, vai jogar pela equipe do Valencia, contra o nosso time, não sei por que ele estava na reserva, porque ele é em tese, um dos melhores meios do jogo, bom, opção do treinador, e a gente vem na resposta, vamos lá, passe no meio aqui com o Casimiro, devolveu para o Aspliqueta, Lucas de primeira, boa bola no fundo, para o Isco, ele correu, está com ela, veio o cruzamento, ela é boa de igual, e saiu no rebote, o Govatite não conseguiu acertar a finalização, ela saiu muito alta, foi muito para fora, tiro de Mert, e aí vai mexendo de novo, Valencia, que também tem Dries Mertens, eles também trouxeram Mertens, cheio de jogador bom no meio de campo, a equipe do Valencia, vai saindo o André Gomes, que é um jogador também bem interessante, para essa temporada, está sendo cogitado por alguns clubes, e a gente cobre o lateral, Aspliqueta, fez besteira, Paco Alcácer é perigoso, girou dentro da área, fez ruim, tentou bater, e aí, o Lohri ficou com ela, mas quase, quase, mais uma bobagem, ali na nossa defensiva, quase, acabou gerando o segundo gol do Valencia, e a gente vai mexer, vamos tirando ali alguns jogadores, enquanto você vai ver aí a saída, do Paco Alcácer, para entrar do Negredo, vai saindo o Lucas do Isco, para entrar do Pogba, e o Tcherechev, são jogadores que entraram no nosso time, aí, para tentar, ainda nesses 10 minutos finais, quem sabe, a gente conseguir buscar, uma, uma virada ainda, e aí, vem o Valencia, com o Mertens, virou a bola, linda abertura, aqui, com o Feghulli, vem trazer, nossa defesa, está aberta, vem o Paz, e Kovacic antecipou, o jogo já está descaminhando para o final, com o Entrão, tocou no meio para o Pepe, e aí, o Gizão não quis saber de mais nada, final de jogo, empate, 1x1, jogo que, acho que o empate, foi realmente, o melhor resultado, foi o resultado mais justo, vamos para o segundo jogo, então, a gente vai de Lurie, Danilo, Varane, Sérgio Ramos, e Marcelo, é o nosso time para jogar, pela Liga dos Campeões, jogando contra o Benfica, fora de casa, o quinto jogo, da fase de grupos, nós ainda estamos fora, aí, da lista, para a classificação, então, a gente precisa buscar, uma vitória, que praticamente, nos classificaria, de forma antecipada, nesse grupo, apesar de a gente ter empatado, todos os jogos, que nós jogamos até agora, então, vamos lá, vamos para esse jogo, jogando aí, fora de casa, contra a equipe do Benfica, e a gente vem, com o Luca Modos, a gente tocou no meio, para o Pogba, fez a graça ali, tocou para o Toni Kroos, ele bateu de longe, pegou no Jardel, ajeitou para o Pogba, pegou na zaga de novo, o Samari, chutou para onde dava, para onde estava apontado, o nariz, mandou para fora, a gente começa com vontade, começa na pegada, aí, essa partida, veja só, de novo, a batida do Pogba, se bobear, ela tinha endereço, pessoal, e a gente vem mais para o ataque, Pogba, toca no meio, com o Zlatan, e o Ibrahimovic, rolou, Cristiano Ronaldo, vem levando, vai ter a chance, tocou no meio, ela passou por todo mundo, sem medo, foi estourar, foi travado pelo Ibrahimovic, a bola sobrou, o Pogba ganhou, Toni Kroos tocou, para o Rizbrahimovic, ele vai fazer, ela não entrou, não, Deus, por favor, não, 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 meu Deus, não acredito, o Pogba ainda ficou caído no chão, vocês estão vendo ali no canto, depois vocês vão ver, que ele acabou se machucando, naquele lance, eu não acredito, que essa bola não entrou, e aí, o primeiro tempo, está se caminhando para o final, o Anderson Thalys, se cavar tentando fazer a jogada, e o Juizão, encerrou a parada, final do primeiro tempo, placar em 0x0, graças ao milagre, do Júlio César, inacreditável, a defesa do goleirão, e a gente começa a segunda etapa, com uma substituição, como eu falei para vocês, naquele lance, no lance do Ibrahimovic, para o Pogba, depois de subir alto de cabeça, acabou se machucando, e aí, o Isco entra no seu lugar, para compor, aí o meio de campo, do Real Madrid, nessa segunda, nessa segunda etapa, desse jogo, que a gente precisa ganhar, e aí, vem o Benfica, Raul Jimenez, tocou ali para o Nico Gaetan, fez uma graça, tocou de novo para o Jimenez, tolou no meio, para a batida ali, era do Thalys, o Brasileiro, mas não acertou, estava bem travado no lance, e aí, ele não conseguiu chutar, um vez, no replay, acho que o Luca Modric, estava chegando ali perto, e dificultou para ele, e aí, vem o Real Madrid, a bola veio no meio, para Toni Kroos, está com ela, tocou no meio, Ibrahimovic, rolou, Danilo, girou, fez o passe, Isco de primeira, para a batida, ali do meio, mas, a bola veio no pé errado, no pé direito, do Galês, e aí, ele bateu firme, ao invés de colocar, ele tentou chutar força, e acabou chutando completamente, sem direção, e o jogo segue 0x0, e a gente segue na pressão, a gente quer esse gol, a gente precisa desse gol, cortou por dentro, boa jogada, vai levando, tocou, Danilo, girou, bateu, ela pegou na trave, ai, mas que droga, esse jogo, olha, eu estou achando que não vai ter jeito hoje não, viu gente, mais uma vez, a bola caprichosamente, ela não entra, resolve bater na trave, e sair, no chute do Danilo, mas a gente segue na pressão, veio o passe, Ibra dominou, bateu, defendeu de novo, Júlio César, sensacional, o goleirão do Benfica, é, da equipe, do Benfica, que vai fazer a mudança, a gente também vai mexer no time, e realmente, eu não estou acreditando, que esse jogo vai terminar empatado, e ai, lá vem eles, eles podem sair na vitória, a defesa do Hugo Lohry, na finalização, no Nico Gaetano, o argentino, perigosíssimo ali, na girada, só, a nossa, e, acho que o Juzão acabou marcando impedimento, dessa vez, ele marcou, de forma correta, para a nossa sorte, foi marcado impedimento, e a gente vem para a cobrança, descantei a tentativa de cabeça, ela sobrou no meio, o Varane bateu, e ela pegou na zaga, e ficou fácil, para o Juzão César, foi o chute sem força, do zagueirão francês, e a gente vai mexer de novo, vamos tirar aí, o Ben, para a entrada do, Douglas Costa, é a nossa mudança, aí, na segunda etapa, para tentar, quem sabe, salvar alguma coisa, desse jogo, porque, a situação não está fácil não, viu, impressionante, e a gente tenta sair jogando, no final da partida, Tony Cross, procura alguém, abriu aqui, com Danilo, Danilo, volta com Tony Cross, dá um pouquinho de erro, ali no jogo, a bola está com Sérgio Ramos, ele abriu aqui, com Marcelo, Marcelo, procura alguém, o jogo está se caminhando, para o final, que estava na nossa última oportunidade, Douglas Costa, rolou, Morata girou, ele tentou, bateu, ela pegou na zaga, acabou indo para fora, vamos ver de novo, no replay, a batida, do Álvaro Morata, ela adicionou na zaga, e foi para fora, podia ser um lance perigoso, e aí, vem o Benfica, no contra-ataque, no finalzinho da partida, eles tem a chance, Niko Gaitan, está com ela, segurou, girou, tocou no meio, para o Semedo, abriu com o Jonas Rodrigues, tocou ali, o Gonçalo Guedes, abriu o Semedo, de novo, agora com o Niko Gaitan, viu, que estava na hora, a bola perigosa, a cabeçada ali, era do Jonathan Rodrigues, e para nossa sorte, ela parou nas mãos, o Golorri, e agora, o Juliano vai encerrar a partida, final de jogo, empate, em 0 a 0, e você vê a nossa situação, 5 jogos, 5 empates, vamos jogar a última partida, contra o Santo Etienne, se eu não me engano, o jogo é em casa, e a gente precisa vencer, se não tem outra opção, mas agora, é vencer, ou ser eliminado, talvez, por estar até uma, uma, uma Copa, uma Liga Europa, não é o que a gente quer, no Campeonato Espanhol, a gente está em segundo, atrás do Sevilha, um pontinho apenas, o Barcelona está ali, em quinto, realmente, parece que está bem fraquinho, nessa temporada, do Barcelona, e também, uma informação ruim, aí para a gente, pessoal, o Pogba vai ficar de fora, por três semanas, vai ter que se recuperar, aí, vamos aguardar, enquanto isso, provavelmente, ele não irá jogar, a partida decisiva, deverá ser o Isco, o seu substituto, bom, gente, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no gostei, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, e seja você novo, antigo, não importa, a gente vamos compartilhar, uma, compartilhar os vídeos, aí, para mais gente ficar sabendo, pessoal, muito obrigado por tudo, um abraço, e até mais, tchau, tchau, tchau,